Salve salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods e nós vamos começar aqui na categoria aqui de caminhões turma, carroças né, AW700 Series, o tão aguardado Mercedes, tá? Então nós temos aqui o AW700 Series, 90 cavalos de potência, né, o 709, você tem aqui o 710 com 109 cavalos de potência, depois você tem o 710 Plus, né, ele acrescenta aqui o Plus aqui nas laterais aqui, depois você tem o 912 com 122 cavalos e o 914 com 136 cavalos, tá? Vou colocar aqui o 710, você tem aqui configuração de roda, tá? Onde você tem duas opções de arqueamento, o pessoal queria que eu colocasse ele bem arqueado, eu falei não, vou deixar só um cadinho, tá? Pra que o eixo ali, ó, o cardan passe no, passe aqui na proteção do cardan, você tem a opção de para-choque no preto ou na cor do caminhão, você tem a opção de faixa lateral, azul, laranja, verde, cinza ou sem E, depois você tem a cor principal, as cores padrões do jogo, tá galera, ó, Mercedes branquinho aí, por exemplo, opção de cor de roda, né, tem na versão, tem essa cor aqui, que é igual da vida real Depois as cores padrões aí do jogo, pra você deixar aí da cor que você achar melhor, ó, vamos pegar ele aqui, preço muito bom dele É, 14.700 dólares inicial, baseado na vida real, com o preço de um desse aqui mais conservadinho, né, mais novo Junto dele vem 3 carrocerias, nós temos aqui o baú fechado, você tem o baú fechado aqui, onde temos opções de cores, né, olha só Vamos pegar, vamos pegar um aqui na cor padrão, vamos pegar um cinza aqui, pra gente poder ver Aí você tem o carga seca, né, que é pra você transportar bar, do pallet, etc, não é auto-load, tá galera Nós temos aqui faixas laterais, ó, você tem as faixas laterais aqui, deixa eu mudar a cor aqui pra ficar mais fácil, ó, colocar um mais escuro Vocês vão ver aqui a faixa lateral, tá vendo? E a cor principal aqui, né, como eu mostrei, ó Vamos pegar um aqui pra ver Depois você tem a granelheira com 15.000 litros de capacidade, tá, essa aqui é a granelheira Você tem a opção de cobertura, sim ou não E você tem faixas laterais aqui, as mesmas faixas laterais E a cor principal, também, que você pode pôr aí na cor que você quiser, né, colocar um azul aqui Vamos pegar aqui pra ver O som de motor Mercedes O interior dele Pessoal, não tem barulho de freio a ar, porque esse caminhão não tem freio a ar, tá, por padrão Ó, no baú Vou chegar aqui mais pra frente Apertou o X, ele desdobra o baú Se tiver com a luz acesa, ele acende a luz aqui de trás do baú Tá, à noite dá pra enxergar direitinho O pessoal já tá perguntando, pô, e boiadeiro e o outro que é de leite, tá, eu vou lançar em outro caminhãozinho, entendeu Em outro modelo aí, Atego, alguma coisa assim, tá, daqui uns 2, 3 meses aproximadamente Porque o próximo aí é o Constellation, falta finalizar o Constellation, tá, galera, não mexi mais nele Agora eu tô focado no servidor E tô sem tempo de tudo Mas eu vou tentar mexer essa semana pra finalizar e mandar pra Giants Ó, engatou aqui A roceria de madeira você pode abrir Do lado esquerdo Né, pode abrir individualmente Pode abrir a traseira E pode abrir aqui Do lado direito, tá Tem aqui as fitas, né Pra poder transportar Vou soltar aqui Pessoal, aí depois Eu vou tirar um dia pra gente fazer a atualização, tá Mas a atualização dele Sem colocar opcionais de carroceria Porque eu quero lançar em outro caminhão, tá Mas opcional de cor Opção de escapamento Tanque Pô, um tanque redondinho Pô, aqui em cima aqui é o parasol, sabe Esse tipo de coisa, ó Interior aqui Tô sem o Waze Development aqui pra encher ela de alguma coisa Mas olha aí Mercedinho, comenta aí A maioria já viu um desse A maioria já andou num desse Muitos têm O pai, o avô Tem um desses daqui, né Faz parte aí de muitos brasileiros O tal do Mercedinho Comenta aqui o que vocês acharam, hein Não esquece de apoiar Vamos para o próximo mode Pessoal, mandaram essa foto aqui pra mim, tá O pessoal falou Ah, avisa o Kong Galera, o seguinte Esse caminhão aqui é pra 6 toneladas, tá O PBT dele é de 16 toneladas A carga aqui pra puxar é 6 toneladas Não é caminhão pra fazer isso, tá bom Não se preocupe Esse problema aqui só dá se você Pôs tanto de madeira aí Que é pra transportar em caminhão muito maior Do que no caminhão 3 quartos, tá bom Isso aqui não é um bug Isso aqui é um problema ali mesmo De que vai quebrar tudo o chassis dele Coitado Puxando essa carga aí Dá uma olhada nesse mode, galera É uma foice, tá Temos aqui uma foice Com 10 cavalos de potência Ela possui aí 50 centímetros de largura Vou tá comprando ela aqui Vamos ver Ó Deixa eu ver como é que ela vai funcionar Vamos ligar ela Tá, é só isso, tá E ela vai cortar a grama Eu achei que ia ter a animação dela Passando Não tem não Então é isso Uma foice aí Né Eu acho que é legal você ter uma na fazenda Pra fazer cortar um, né Uma graminha Coisa de catou aí, né Aí ó Fazer um serviço manual Temos uma foice agora Eat Runner Pack Pack Eat Runner Com um container pra transportar Pallets, né Esse tipo de coisa Você tem aqui pra fardos Carregar veículos Você tem duas opções, tá Só que não tá mudando aqui Deve ser o tipo de animação que ele faz Tá bom Temos aqui algumas opções de cores Você tem aqui esse com 12 mil litros de capacidade Você tem a mesma coisa, ó Carregar veículos ou Tipper E aqui você tem também, ó A animação de abertura atrás Se é pra carregar veículos Ou então Tipper Que é pra transportar Carga, né Os 12 mil litros em si Depois você tem esse outro Com 16 mil e 500 litros E aí aqui você só tem a opção de cor E por fim Esse container aqui Com 31,5 mil litros de capacidade E aí você também tem aqui As opções de cores Silhouette Lembra que teve o FS e testes? Então, onde eu mostrei a lista de testes Amanhã deve ter mais um, tá Pra gente ver o que tá em testes, tá E esse é o Silhouette É um peso, né Que é pra auxiliar você A fazer silo, né Ele tem duas toneladas Você tem aqui Olha só, uma corda Passando aqui entre ele Bem legal E você tem os sinais de alertas aqui Que você pode escolher qual que você quer Bem legal Eu gostei 2.500 só o preço inicial dele E agora A gente vai vir aqui No modo construção, tá Vem aqui em decoração Outros E aqui nós temos essa placa aqui, tá Principalmente coloca ela aqui Ela vai te render Aproximadamente 8 mil por mês Tá E é uma placa de propaganda aqui, certo Pô, cara Uma placa de propaganda É, ué Que aí fica rodando a propaganda aqui E como tá na sua terra Você ganha uma comissão Dessas propagandas, né Então é basicamente isso, ó Acho que fica legal Colocar na entrada da tua fazenda Eu gostei Ficou bem detalhado, ó Ficou bem BR Pra falar a verdade Sabe No Brasil normalmente é só de um lado, né Mas nesse caso aqui dos dois lados Ficou show, show Eu gostei E esse foi o nosso FS Mods de hoje Foi bem rapidinho Poucos Mods Mas eu acho que, né Mods interessantes aí Pra quem é brasileiro Tá bom Não esquece de Deixar uma avaliação Lá no Mod Hub Pra todos os Mods, né Inclusive o meu De preferência Não esquece de deixar seu salve aí embaixo Pra você aparecer no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês mais tarde Então um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Obrigado.